E aí meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo Palmeirense Falar Tô de uniforme diferente aqui, não tô com a minha tradicional camisa palmeirense, né, sabadão aí Eu tô com a camisa de umas bandas que eu gosto aí, você que me segue lá no Instagram já deve saber disso, né Quem não me segue no Instagram não sabe, né, no Instagram eu posto bastante coisa referente aos gostos musicais meu lá, tá E Dracone é uma das bandas aqui, fazendo propaganda aqui agora E é o seguinte, né, não vou nem fazer introdução, porque você já sabe, né, gosta do vídeo, dá o like, comenta, compartilha, aquelas coisas todas Tem pix na tela e vai, vamos que vamos, vamos ser diferente hoje aí, mais um espírito natalino Já estou de férias do trabalho, então, mas eu não vou deixar de fazer os vídeos pra vocês todos os dias aqui E vamos que vamos, começando aí a fazer um elogio, né, fazer um elogio, né A torcida do Flamengo compra mais da metade dos ingressos para jogo nos Estados Unidos 13 mil ingressos foram vendidos em 4 dias, lá em Orlando, né, o Flamengo vai fazer um jogo com o Orlando City É, no Exploria Stadium, nos Estados Unidos, no dia 27 de janeiro O número representa mais da metade da carga total de ingressos, que é 25 mil bilhetes As informações do GE, beleza? Eu tô aqui com a janelona aberta atrás aqui, porque tá muito quente, véi Olha, desculpa aí, interrompi até falar, porque eu tô derretendo aqui, tô em Curitiba, hein Curitiba, hein, tá derretendo, imagina o resto do Brasil, rapaz Então é o seguinte, a expectativa é que o Flamengo realize o jogo em casa cheia As vendas dos ingressos foram iniciadas na terça-feira, dia 12 E 8 mil bilhetes foram comprados já na primeira 24 horas, né Torcida do Flamengo além fronteiras do Brasil, né A gente já sabe, né, maior torcida do Brasil Não adianta a gente ficar aqui negando, falar que é torcida terceirizada É porra nenhuma, né, os caras tão, onde o time vai, a galera tá atrás Sempre tem flamenguista, um troço, é assim, no Brasil, mas no Brasileirão É o único time que esgota todos os ingressos dos visitantes, né Então é uma coisa que tem que ser sempre bem falada aqui, né Porque, cara, é uma coisa, é um elogio que eu faço aqui a torcida E olha que o Flamengo não teve uma boa temporada de 2023 E mesmo assim a galera foi lá, foi a maior média de público do Brasileirão, né Não tem o que falar, né Parabéns aí, torcedor do Flamengo A paixão de vocês transcede aí Se o time tá mal, se o time tá ruim Os caras xingam, que eu sempre falo, né Se você xinga, você grita, você critica Faz parte Torcedor tem que ser assim mesmo Torcedor quietinho, modinha É aquele que fica aqui, tudo tá bom, né Aí quando o time tá ganhando, ele vai lá E quando o time tá perdendo, ele para Então, e o torcedor raiz mesmo Quando o time tá ganhando, ele elogia E ainda aponta defeito Porque ele tá preocupado com o outro jogo Com o outro campeonato, né Ele elogia, mas ele, ó Tá bom, mas precisa arrumar aqui, né E quando o time tá mal, ele vai lá e critica Fica com raiva, fica bravo Porque ele não gosta de perder, né Só que no outro jogo, ele tá lá de novo, né, cara Então, assim, esse é o torcedor raiz, né Então, parabéns aí, né E aí é esperado ainda que o Flamengo dispute outro amistoso em Tampa Lá também na Flórida, né Que lá em Orlando e Tampa Entre os dias 21 e 22 de janeiro Fará preparação no Orlando Health Training Ground CT do Orlando City É, então E a venda dos ingressos, pra quem não sabe Estão sendo realizadas no site fcseries.com Beleza? Né Parabéns flamenguistas aí E a FIFA A FIFA Segundo itatiaia.com.br Definiu as datas do Super Mundial de Clubes Que tem Palmeiras Flamengo Fluminense, né O conselho da entidade se reúne neste domingo Na Arábia Saudita Pra bater o martelo Que a competição com 32 participantes Terá de a 15 de junho A 13 de julho Nos Estados Unidos, né Uma moral pros americanos aí Um mercado que tá crescendo da bola E eu acho que no futuro E não vai demorar muito Vai ser uma das maiores Maiores ligas aí, né Porque tem dinheiro, né A grana tá lá Você imagina o que vai acontecer, né Opa, desculpa aí O conselho da FIFA se reúne neste domingo Em GEDA Pra aprovar as datas Que a direção da Federação Internacional Definiu pro primeiro mundial Clubes com 32 participantes Em 2025 Nos Estados Unidos A entidade pretende que o torneio Seja realizado entre 15 de junho e 13 de julho Já falado aqui E a informação foi revelada pela Sky News E confirmadas pela Itatiaia É improvável que o conselho rejeite A data oferecida pela culpa da FIFA O supermundial, como é chamado nos bastidores da FIFA Realizado em 29 dias Período parecido com a Copa do Mundo Com os participantes ficando um longo período nos Estados Unidos Os brasileiros Palmeiras, Flamengo e Fluminense Respectivamente campeões da Libertadores 21, 22 e 23 Estão garantidos na competição Beleza? Então, vamos ver, né Tem uma receita aí de 2 bilhões de dólares, né Bastante coisa aí nesse novo mundial Eu acho que vai ser legal, né Tem muitos clubes europeus que não estão gostando da ideia Mas vai ser realizado E será que nós vamos ter chance? É difícil, né, cara Algum brasileiro vai se sobressair? Difícil, né E só pra falar bem rápido aqui de mercado da bola É no portal do Galo, hein No portal do Atleticano O portal do atleticano.com.br Trazendo aí uma matéria que o Paulinho estaria numa lista De possíveis contratações do Flamengo, né Não tem muito detalhe aqui Mas que o Flamengo teria colocado isso como uma das metas Pra contratar, né Vamos ver se realmente vai ter verdade isso O site aqui traz aí que o Paulinho e o Galo foram ignorados na premiação da CBF, né Apesar de ser Ciro artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols Não foi incluído na seleção do torneio Prêmio Bola de Prata A ausência do jogador na premiação gerou crítica por parte dos torcedores, né Pois é, né E apesar de ter assegurado a melhor defesa da competição empatando com o Cruzeiro Sofrendo apenas 32 gols O Atlético não teve nenhum jogador, exceto o Hulk, selecionado para a equipe do Bola de Prata Então, é complicado, né Não sabemos como é que é feito Isso é por jornalista, por torcedores e tal Por jornalista, se eu não me engano Eu não entrei em detalhes disso aí não Mas realmente, né O Galo fez um grande segundo turno, né Mas entregou no último jogo, né Leveu uma goleada feia para o Bahia Ficou até esquisito, né Até esquisito fazer o quê Mas vamos lá Vamos finalizar aqui Vídeo para não ficar tão longo Mas é uma bomba aí, né Uma bomba que o presidente da Caixa Econômica Soltou sobre o Flamengo aí hoje, cara Tá em tudo quanto é portal E eu vou colocar aqui A reportagem do ge.globo.com, né Dizendo que o presidente da Caixa Diz que Flamengo não tem projeto ainda Para o estádio próprio, cara Não é que pode isso, né Tá falando tanto, né Já sabe quanto tempo A gente tá falando aqui Uns dois anos disso aí Que vai ter estádio próprio Eu não sei o quê Aí tem o terreno do gasômetro Vai ser mais de 110 mil torcedores, né Capacidade Mas não tem projeto ainda, velho Aí vai lá Faz reunião com a Caixa Com o conselho lá Com o presidente Aí não tem o projeto Aí o cara fala Pô, ó Eu quero ajudar Mas tem projeto Não tem como Complicou, né Olha o que a matéria fala aqui, velho Olha só, cara O novo presidente da Caixa Carlos Antônio Vieira Fernandes Falou ao blog Futebol, etc Do Jornal de Brasília Sobre o que o Flamengo tem proposto Segundo ele As conversas Estão em estágio inicial Porque o Flamengo Em sua visão Ainda não tem projeto E nem um modelo jurídico Capaz de viabilizar A negociação Pela compra do terreno Nossa senhora Entre aspas Nós tivemos uma conversa Que ainda não está totalmente definida Porque o clube tem a ideia Do aproveitamento De um bem patrimonial Que pertence a um fundo De investimento da Caixa Na área do gasoduto Mas ainda é uma coisa Muito incipiente Queremos ajudar nisso Mas ainda não existe projeto Tampouco uma solução jurídica Quanto ao formato de negócio Só que neste momento Não tem modelo É só uma proposta Caramba Ficou mal Acho que pro Landinha aí Meu do céu, velho É um sonho É não sei o que É uma É uma obsessão Tal aí Do Landinha Aí não tem um projeto Cara Que coisa né Tipo assim Meu Deus Tipo assim Meio amadorismo Ele ainda comentou Sobre A respeito da adoção Ou não No modelo de SAF Para viabilização Da arena O presidente Rodolfo Landinha Entende que se trata De um caminho seguro Para a construção Do estádio Do Flamengo Sem endividamento Ele falou o seguinte O presidente da Caixa Seria prematuro Também afirmar Que o clube Seria obrigado A se transformar em SAF Para fazer o projeto Então Tipo assim Não tem projeto Não sabe de nada Como é que vai ser Não tem embasamento Como é que vai Negociar É complicado né Ficou feio aí Para o presidente do Flamengo Para a diretoria do Flamengo Porque está falando tanto Aí fica Pô É só falácia É só Campanha Só politicagem A torcida do Flamengo Com certeza Não vai gostar Nem um pouco Dessa notícia Eu se eu fosse Flamenguista Ficaria muito puto E iria criticar Muito Ia cobrar demais A diretoria aí Do Flamengo Porque cara É um sonho E é na boa Um time Desse tamanho Uma história Que tem o Flamengo O tamanho da torcida Que tem o Flamengo Tem que ter um estádio próprio Cara Eu sei que tem gente Que não concorda Tem gente Mas eu acho Que tem que ter Um estádio próprio E não adianta O Mandinho Que eu ouvi uma entrevista Disse falar Que é só para futebol Não vai ter show Cara Só se for Não sei Tem que ter muito dinheiro Para garantir isso Porque a administração Do estádio Imagino que não deva ser Muito fácil A despesa De manter um gigante Um estádio Mais de um Que seja De 110 mil De 100 mil Que o Flamengo Quer construir Não deve ser fácil A despesa Deve ser muito grande Tem que ter outras receitas Agora é óbvio A prioridade Sempre tem que ser O futebol O modelo Que o Palmeiras tem Eu não gosto Porque eu acho Que não dá preferência Ao futebol Mas eu acho Que tem que Casar as duas coisas E quando não está Usando para o futebol Mete show lá Música Música Que o povo gosta O povo paga Mas o nego paga Mil, dois mil Três mil No ingresso Num show desses aí Até de cantor sertanejo Os caras pagam a cara Aqui no Brasil Cantor internacional Os caras pagam a cara Então é isso Eu acho que tem que Mesclar os dois Até para sustentar O estádio Porque só com o futebol Ali Com o ingressinho Popular Porque eu acho Absurdo também Ficar cobrando Cara demais Do torcedor Que o cara Tipo assim Só pode ir o cara rico Para o estádio Ver o jogo do time dele É sacanagem Hoje o Palmeiras faz isso Só vai neguinho Da lá Só lá de cima Porque quem pode pagar Ingresso caro Daquele jeito ali Um ingresso mais caro Do Brasil Então é complicado Então eu acho Que tem que Mesclar os dois Para possibilitar também Fazer show Para trazer dinheiro Para a arena Não atrapalhando O futebol Não danificando O gramado De repente pode fazer Aqueles projetos de gramado Que os caras Tiram, saem o gramado Entram um troço É caro É caro Mas de repente É um investimento Que vale a pena Não sei Não estou falando aqui Mas se eu fosse o Palmeiras Eu já teria feito isso O Palmeiras até teve Um projeto disso Para que não foi para frente Porque é por causa da grana Mas seria o ideal Mas teria que mesclar Os dois aí E bola para frente E cobrar O ingresso justo Para todo mundo Ir ver o jogo Pelo amor de Deus Não só os caras mais ricos É sacanagem Beleza Até final Para finalizar Futebol é do povo É do povo E o povo é todo mundo Não é só uma classe Beleza O que você acha Desse estádio do Flamengo Vai sair mesmo Ou não vai Coloca no comentário Valeu Até mais